Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer um vídeo, me enviar um vídeo aí tal do pastor Marco Feliciano de um congresso lá em Camboriú. Me mandaram dois analisar o primeiro e vou me analisar o segundo para ver se procedia as informações. Bom, gente, é o seguinte, o que vem dessas pessoas dificilmente procede alguma verdade. O que procede o que é? É a tal da espiritualização. Por quê? Porque Deus não revela os seus segredos aos sábios, Deus revela aos pequeninos. E quando Deus revela, só revela uma papagaiada e uma mentira tremenda, sem fundamentação nenhuma. Ainda bem que eu sou pequeno no tamanho e eu não tenho nada de revelação de Deus não, porque para ter revelação, como vocês vão ver aqui, nesse vídeo não passa de uma aberração. Vou soltar o vídeo para vocês verem aí. Preste bem atenção o que o camarada vai ensinar. Olha só. Tudo estava perfeito, mas o céu ainda faltava uma coisa. Havia beleza no céu, havia poder no céu e havia vida no céu, porque os anjos têm vida. Quem entendeu até aqui, diga aí eu entendi. Toda vida, toda vida, pelo que eu entendo lendo a vida, no céu só faltava uma coisa. Pergunte o quê? Música. Porque o céu era assim, ó. Só era quebrado quando ouvisse lá de longe alguém gritar, santo, santo, santo. Ou seja, essas coisas, gente. Dizer que está escrito na Bíblia santo, santo, é uma coisa. Agora dizer o momento, a hora que se falava é outra história, né, gente? É muita baboseira e interessante que o povo gosta disso. O povo que diz que tudo ele recebe por revelação, que eles são espirituais, é disso que o povo gosta. Ou seja, ele gosta das mentiras, das mentiras, tá? Das mentiras, das heresias. Pode ver, o povo mais religioso é o povo que mais heresia, aceita. O povo que se diz mais espiritual, que tem a revelação de Deus, pode ver, são as pessoas que incorporam mais a mentira na sua vida e aceitam a mentira com muito mais facilidade. Agora, aquelas pessoas que cegam uma racionalidade, tem um equilíbrio, é diferente, mas para os religiosos é isso mesmo. Ou seja, o povo gosta disso. E tem que dar isso mesmo. Esse povo tem que dar isso aí. Tem que dar mentira, papagaiado, porque ele se sente bem assim. Vamos lá. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor. E esse coro se repetia todas as horas, até um belo dia. E esse coro se repetia todas as horas. Onde? No céu, na eternidade? Agora lá tem hora, viu? Tem horas lá na eternidade. Tem hora. Tem. Tem o ciclo. Tem tudo. Tem o ciclo. Que Deus assentado no trono e recebendo aquela adoração de gritos de glória, de gritos de aleluia, de santos, ele olhou para o seu poder. Interiorizou-se mais uma vez e teve uma ideia brilhante. Vou criar o mais belo ser até aquele momento. Aí eu pergunto, onde está isso aí? Onde? Você agora, você que admira esse camarada aqui, me pergunte para ele onde está escrito isso, gente. Me acha aí. Me acha isso. Até nos livros da POP. Me conta essa referência aí. Depois do herédito sou eu, professor Fábio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ainda tem gente, olha, o grande homem de Deus. É, o grande homem só sou do capeta para ensinar tanta mentira e papagaiado. Mas vamos lá. A mente de Deus pensa. A mente de Deus pensa. E pelo sopro da sua boca, Deus cria este querubim do capítulo que lhe. Um querubim que protege. Um querubim ungido na guarda. Aquele que guarda a adoração. Só que Deus não faz normal. Deus não faz apenas para ser mais um. Deus dá a ele uma beleza que não deu a ninguém. Deus dá a ele um poder que não deu a ninguém. Deus dá a ele algo de glória e de graça que ninguém nunca antes havia tido. E Deus faz nascer dentro dele um dom. Deus faz nascer dentro dele o que, igreja? Pergunte qual? Capítulo 28, versículo 13. Ele está utilizando o livro de Ezequiel, capítulo 28, tá? Só usou o livro de Ezequiel, capítulo 28. Está dizendo que Deus deu um dom para um ser angelical. Ele vai falar o nome dele, que é Lúcifer. E nem isso existe na Bíblia. Mas o povo insiste, né? Lógico. Aprendeu a mentira, é isso que eu estou falando. E o povo ainda continua na mentira, acreditando que o nome de um ser angelical é Lúcifer. E assim você vai, né? Agora ele vai ler um versículo na parte final. Mas quem quiser, o senhor está aqui, ó. 272 páginas só sobre o livro de Ezequiel, tá? Eu vou compartilhar só um pouquinho o esboço, tá? Nesse livro aqui, ó. 272 páginas. Pô, professor, eu queria comprar. Não, você queria, não. Você pode comprar. Não impresso, tá? Porque esgotou. Ele impresso, esgotou. Eu tenho em PDF lá no meu site. Aí você pode adquirir, tá bom? Tudo pra refutar essas baboseiras que o povo ensina. Tanta merda em cima de Ezequiel 28 que, sei lá, da ânsia de vômito. Como diz um amigo meu lá de Curitiba, Adalto Pioto, eu passo mal de tanta papagada e mentira de ouvir esse povo. Mas vamos lá, continuar no vídeo aqui, ó. A obra dos teus tambores, e a obra dos teus pífaros, estava em ti, no dia em que fosse criado, foram preparados. Quando Deus fez Lúcifer, Deus fez dentro dele. Vai lá, quando Deus fez Lúcifer. É o que todo mundo ensina, tá? E tudo mentira. Não existe encanto algum, como eu já falei isso. A não ser na Vulgata Latina, que foi uma criação, uma mais alta. Diga, já ouvi isso. Diga, mas de outra forma. Me disseram que o Lúcifer era o maestro do Corão. Quem já ouviu essa expressão, maestro do Corão? Com base no quê? É, com base no quê, maestro do Corão? Você ouviu. Todo mundo já ouviu. Até hoje ensina a mesma coisa, é o que ele vai afirmar. Ele não era maestro. Ele era maior do que o maestro. Ô gente, pra gostar de mentira, viu? Sabe quem gosta de mentira? Já falei. Vocês espirituais, o qual Deus não revela para os sábios. Isso aqui Deus só revela para os pequenos, então. Deus revela só mentira, só lixo, só heresia. Esse Deus de vocês, vem. Não tem Lúcifer com uma batuda na mão regendo, pastor Nertinho. Então, de ontem, os nossos velhos pais tiraram a ideia de que ele era o maestro de um Corão. Se querubim, é anjo de guarda e a gente entende que querubim sustenta o trono de Deus aqui. Lúcifer é um querubim diferente. Pastor Iberaldo, Deus deu a ele algo que não deu a nenhum outro ser naquele tempo. E é esse anjo que agora vai encantar os outros anjos. Pergunte como? Só fala para perguntar se eu entendo do que eu estou falando. Não, ele não entende do que ele está falando. Ele não entende. Não entende de nada. Está sendo um monte de mentira, heresia o povo concordando, um monte de líderes, acredito que deve ter ali, teólogo, nem teólogo, mas tudo denominacionalista, que é tudo também uns lixo. Lixo. É os mesmos. Eu queria que um desses aqui viesse, vem discutir esses assuntos aqui comigo, vem. Essas papagatas, essas mentiras, vem. Vamos lá. Bom, Lúcifer era mudo, já estão sabendo, tá? Lúcifer era mudo, ele não falava. Vou voltar de novo aqui, olha lá. Vou voltar para vocês ouvirem. Olha que bonitinho, ó. era um ser musical. Ele não falava. Ele cantava. Quando ele andava, cada passo que ele dava. Olha o som que está escrito na Bíblia. Cada passo que ele dava. E olha o que vai acontecer nessa igreja. Olha lá, olha lá. Saiu um som de música. Quando ele abria as asas. Cada passo que ele dava, saiu um som de música. Eu pergunto. Está escrito isso aí aonde? Ah, esqueci. É revelação divina. É. Revelação divina só se for do capeta. Vamos lá. Cada passo que ele dava, saiu um som de música. Quando ele abria as asas. Por onde ele passava, os anjos paravam, ele olhava e dizia, grande é esse o céu. Grande é esse o céu. Ah, eu pergunto, gente. Onde está isso aí na Bíblia? Hã? Os outros anjos vinham. Grande é esse o céu. Está escrito aonde? É, professor. Nunca vi. Então, continue seguindo uns pastores desses que ensinam um monte de mentira. E você, em vez de dedicar seu tempo para estudar, não. Você quer saber da divina revelação. Eu não preciso estudar para o seu príncipe de santo que me revela. Ah, então revela igual para ele. Um monte de mentira. E vocês, besta, ficam acreditando. Então, vocês ouviram aí o vídeo, senhores, tá? Um monte de papagaiada. Está aqui, ó. Isso aqui é o meu manual de exegese, tá? Vocês estão vendo aí no telão. Então, o que vocês têm aqui é o esboço, ó. Aqui, esboço não, tá? Isso aqui é a parte do meu livro, do manual de exegese, tá? Como acabou impresso. Então, em PDF, o mesmo conteúdo que vocês estão vendo aí, é o mesmo que está aqui no livro. Então, versículo 13, o que eu faço? Trago em português, trago a oração em hebraico, trago a transliteração, que vocês estão vendo aí. Analiso vocábulo por vocábulo que está aqui em hebraico, tá, senhores? Então, eu vou analisando, bonitinho, boninho. E aí, só de um versículo, tá? Só do versículo 13. Vocês vão vendo quantas páginas tem aí. Eu vou abaixando só para vocês. Faça a crítica textual, de algum vocábulo, caso haja necessidade. Análise da maçoraparva, da Bíblia hebraica, estude gartência. Vou passando aqui para vocês verem como que é essa estrutura. Crítica textual, tem que analisar outro vocábulo? Tem, aí eu vou analisando, dentro da crítica, se tiver a maçoraparva também. Eu vou abaixar ainda, eu estou no versículo 13, tá? 19, o que você está vendo é 19, é o vocábulo, tá certo? São vocábulos, não versículos. Versículo 21, vocábulo aqui, ó. Agora encerrou o versículo 13, onde foi? Vocês contaram quantas páginas foram? Versículo 14, tu é, os querubinhos ungidos para cobrir. Aqui eu explico tudo, é, professor. E o que é esse querubinho? Era o diabo mesmo? Era o capeta? Era a luz? Era o satanás? Quer saber? Você adquire. Isso aqui é uma parte, ó. Contém 176 páginas, tá? Na primeira parte. Aí tem a segunda parte, que aqui, ó. Página aqui, já são mais 96 páginas, tá? Aqui eu faço um conceito fechado, resumido, disso tudo. É, diabo não é, capeta não é, foi mestre do coral, não foi, era cantor, era músico, era querubim, não era, porque está escrito Éden, Jardim de Deus. Ele estava no Éden, que é, que era esse quer saber de tudo, senhores? Pois bem, vocês querem saber? É só, basta os senhores adquirir a obra, tá? E não ficar comendo essas lixaiadas com as camaradas. Tá aí, ó. Mais uma heresia. E parabéns para vocês que acreditam numa aberração e no ensino desse. Milhares de pessoas ali, nesse congresso, e incorporando um monte de mentira hoje. Gente, mas você que diz que você não precisa estudar, não precisa comprar, compra, eu sou mais de graça, aí esse beijo de graça dá. Não, gente, isso aqui eu não fiz de graça, não, tá? Eu estudei para fazer isso aqui e paguei. E tem mais, eu não faço nada de graça para ninguém. Primeiro, que eu não sou nenhum cristão para dar nada de graça para ninguém. Tá certo? Já fui, mas não sou mais não. Então, você quer conhecer? Vai estudar. Vai pesquisar e vai procurar. Ah, você falou, então esse livro é sério? Não. Esse livro não é sério, não. Tanto que esse livro não é sério, não. Porque de bibliografia, não sei se vai dar para eu mostrar para vocês. Não. Eu mostro a bibliografia, vai. Só de chalézinho para vocês aí. Vou colocar as referências bibliográficas aqui. Para vocês saberem se houve pesquisa esse livro, tá? Está aqui, senhores. Tudo que está aqui na bibliografia geral. Aqui, ó. Vai vendo aí, ó. Vai vendo quantas páginas tem de bibliografia. Vai lendo aí, senhores. Uma, duas. Por ordem alfabética, tá? Três. Depois vocês dão um pause aí no vídeo e voltem para ver. Ou comprem o material aí, ó. Será que foi pesquisado? Não. Aí, vai lendo em quantas páginas. Se vocês acham que houve pesquisa séria. É o que vocês estão vendo aí. Está aí, ó. Letra M ainda. E tudo que está na referência bibliográfica é tudo discriminação de fonte, tá? Não é papagaiada, não. É tudo pesquisado e tudo trabalhado da forma correta. Está certo, senhores? Então, tem delimitação. Tem parte da crítica literária. Tem tudo nesse material. Gastei tempo, dinheiro para saber o que eu sei e para passar o que eu passo para vocês com fundamentação. e não com invencionismo. Invenção. Igual vocês viram aí. Um monte de invenção. Mas, você que gosta da invenção e vive na invenção, acreditando um monte de baboseira, continua assim. Não precisa adquirir meu material, não. O meu material é para ser adquirido por pessoas que querem sair de uma invencionice. de uma baboseira, de mentira e de papagaiada. Isso é para você. Mas, para você que gosta de beber, continue. E esse vídeo, se eu puder, nem assista. Já pare por aí mesmo, né? Que é bom assim, porque você é religioso demais. Então, dá crédito a mais a mentira do que a verdade. Então, continua assim. Está certo, senhores? Então, depois eu vou analisar um outro vídeo desse tal de pastor Marco Feliciano com mais uma heresia e besterol dele no próximo vídeo. Um abraço. Ah, e para adquirir? Ah, professor, eu queria saber como que eu adquiro. Entra no meu site www.professorfabiosabino.com.br e você vai lá no link lá, livro. Vai estar a capa desse livro aqui. Mas, quando você clicar na imagem, vai estar a observação. É em PDF, tá? Então, você vai pagar pelo PDF. Professor, mas eu queria impresso. Impresso não tem mais. Eu não tenho condições financeiras para publicar. Agora, se algum editor quiser publicar, fica à vontade, tá? Agora, se você que é cristão, diz que tudo tem que ser feito de graça, então, faz um favor para mim, então. Publica esse meu livro de graça. Faz isso. Vai lá publicar de graça, de graça. A capa, a arte, tudo. Vai lá. Faz a revisão de tudo. Está certo? Sucesso. Até a próxima edição de aula. Tchau. 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 Tchau.